Bom dia, não vem, companheiro, engenheiro, Mariano Asanami Sabino, e no momento quando eu não estou, nem proposta, ligaram-lhe para a Bolsa da Mãe, Bolsa da Estúdio, não, agricultor. Mas vem, em um momento quando eu estou, a proposta, e tem o governante que diz cartão minha. Quando eu boto a carreta para a Prado, o senhor falou aqui, não é, tu cartão moro com o que quer. Tu cartão moro com o que quer. E, já clube, não prenderam um evadir, ou coopera, e a parte do centro do outro. Aplausos 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 Aplausos